A Cidade de Angélica Como é que está sendo essa adaptação aqui no Brasil? Eu cheguei ao Brasil no dia 3 de fevereiro, eu fiquei na Brasília por 40 dias e eu recebi um curso de capacitação por esse tempo. Já fez uma avaliação de como anda a saúde aqui no Brasil? Sim, já fizemos uma avaliação e estamos muito contentos por trabalhar aqui no Brasil. O que pode esperar aqui na Cidade de Angélica? A Cidade de Angélica é um povo pequeno, gente muito amável, muito sencilla e eu espero ajudar o povo brasileiro desta cidade, deste município a elevar o seu nível de saúde. Sucesso para você. Sucesso. Muito obrigado por estar aqui neste município com gente tão sencilla e tão tratável.